E a polícia civil procura os quatro homens que mataram três e balearam outros quatro jovens na zona sul de Londrina. O delegado Paulo Henrique Costa já ouviu testemunhas e aposta nas imagens das câmeras do estabelecimento para ajudar a identificar os criminosos. Estamos trabalhando para fazer a identificação do veículo, já tivemos algumas informações. E também agora trabalhando, obviamente, para fazer a identificação dos executores dos disparos germes de fogo. E também com respeito à motivação. Quatro homens num voyage branco abriram fogo contra o grupo que usava narguilha em frente a esta tabacaria. Dois morreram na hora. Um outro morreu no final da tarde no hospital universitário. Outros quatro ficaram feridos. O crime foi na madrugada de domingo no conjunto São Lourenço. Os três mortos foram velados no centro comunitário do Parque Ouro Branco e sepultados no final da manhã. O clima era de comoção e revolta entre amigos e parentes. Os moleques são tudo inocentes. Não tem nenhum aqui ladrão, não tem nenhum vagabundo, nenhum traficante, nem nada. Eles foram lá e eu quero justiça. Justiça. Só isso que eu quero.